Bom, esse livro, Raça, Classe, Cidadania, a Trajetória do Debate Racial no PT, ele é produto da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2009 na Unicamp, no Programa de Sociologia, sob orientação do professor Marcelo Sequeira Ridente. E ele trata da trajetória, como o próprio tema diz, da politização da questão racial no PT. É lógico, não dá para pensar a trajetória da politização da questão racial no PT sem considerar a conjuntura mais ampla de politização da questão racial no Brasil, de uma forma mais geral, etc. Então, nesse sentido, ele trata do PT, o foco, a ênfase do trabalho é no PT, mas ele também dialoga com outras temáticas, com outras organizações do campo da esquerda, com alguns movimentos chaves que são importantes para esse processo de politização, como o Centenário da Abolição em 1888, a Marcha Brasília em 1995 e a Conferência de Durban em 2001. Então, o livro, ele trabalha essa trajetória, nesses três momentos, décadas de 80, 90, e vai até os anos 2000, mais 2003, e pensando como que se dão esses embates, esses encontros e desencontros, que eu chamo, do movimento social negro com o Partido dos Trabalhadores, de que forma é que esses dois campos, vamos assim dizer, de que forma é que eles interagiram nesse processo de politização da questão racial no Brasil.